Salve pros amigos e as ponta firma que tem transbatido E é o GTA, o Santos, o XJ, o Lampião Faz é o Maresil, o Carrara, o MT, tamo louco, meu mano, foca o mesmo Capota, maquinista, até é um 4-5, tudo nosso é o tanho, porra Primeiramente, mano, porra, só pra quem fecha Minha lealdade pra aquele que fortalece No céu é Deus que brinda na quebra Tô com os amigos e vinga, desacredita no estrago Tocantes danado, segue a tropa lucrativa, o bonde que tem os plaquem Se os boy tem nem quer também, o que eles quer tem pra vender Peixe do dólar, não falta, consumo tá fortemente É a bandeira do tanque, atravessando as fronteiras do Goiás Pro Tocantins, pro Tocantins, pro Pará, tamo presente pesado Descarrilhando, trem lixo, nós é só sujeito, o homem Cé pequeno é Sony Filme, cê deu pavio, capeta atento Os menino, vai pra caçada, quero ver sangue escorrendo Todo o trem é ADR, faz o trem voltar de ré Contra nós é suicídio, sim, embalo, pina, carroça, Goiás É nós que tá presente, se cria do tanque Pra fazer o bang endoidar, estado aqui no inimigo Cês tá fazendo ao contrário, forjando a mídia, cadê os amigos? Na opressão, injeta ódio nos bandidos Cês vai ter corpo no chão, nós vai desfilar de tanque Distribuindo rajada, mesmo que o mar aqui seca Nós caminhar de mão dada No time é só monstro na disposição Descarrilhado profissional na função Família organizada de AK-47 Antes estava nos BI, hoje rasga de hornete Então esquece que o tanque tá passando e derrubando os inimigo É som de bandido, é som de bandido Até o fim nós vai trincar, nosso time é um 4-5 É som de bandido, no time é só bandido Quadrado e toca na cara, representando a família Morte aos alemão, que tromba com a matilha Só fuzil, rolyponte, 12 pente alongado No jornal saiu a notícia, o CV todo furado É bala nos comédia pra deixar igual pneu Esmagar os laranja podre, que tá de brincadeira Esse é o crime, que não brinca na função Cobra caro, tá ligado, pô, passa nada não Dar o salve geral, que é pra decepar Estrupado na favela, é pra executar X9 perde a língua, amanhece cheio de buraco Ficou de exemplo, esse é o crime organizado O time é só monstro na disposição Descarrilha do profissional na função Família organizada de AK-47 Antes estava nos BI, hoje rasga de hornete Então esquece que o tanque tá passando e derrubando os inimigo É som de bandido, é som de bandido Até o fim nós vai trincar, nosso time é um 4-5 É som de bandido, no time é só bandido E aí E aí E aí E aí E aí